A profissão de comerciário foi regulamentada nesta sexta-feira. A partir de agora, a jornada de trabalho dos empregados no comércio é de 8 horas diárias e 44 semanais. Será admitida a jornada de 6 horas para o trabalho em turnos de revezamento, sendo proibido o mesmo empregado trabalhar em mais de um turno de trabalho. Somente convenções ou acordo coletivo poderão alterar a jornada de trabalho e também o piso salarial da categoria. A nova lei também instituiu o Dia do Comerciário, que será comemorado em 30 de outubro.